Percebe o bem Imperdível Cida Moraes, Fernando Resto e Gente Carioca É um programa de variedade mostrando tudo que há de melhor no Rio de Janeiro Aqui na TV Comunitária do Rio Sexta pra sábado, meia noite, canal 6 da NET Gente Carioca Percebe o bem Em um desses palcos maravilhosos, Cida Moraes encontra o galã O sempre galã e amigo da gente, Mário Gomes Cida Moraes, é com você Percebe o bem Gato sempre gato, né querido Muito obrigado pelo gato Bom, Mário Esses olhos seus, né Já encantaram, encantam muita gente Olha, sei lá Hoje a minha preocupação Vou até mais, vamos nessa Assim, me conta essa história do sanduíche Que foi uma história que começou Que você estava passando fome Vendendo sanduíche Que eu não vejo demérito nenhum em vender sanduíche Eu até já vendi Não, veja bem Eu moro na Joatinga E uma coisa que falta ali é comida Tem muita bebida O pessoal vende muita bebida e tal E sempre o pessoal carece de ter uma comida Como eu não tenho a casa boa ali Eu até pensei em fazer da minha casa A gente não pode ainda Porque o solo ainda não foi liberado Mas vai ser Já um projeto de lei Que eu faço parte também da batalha Para que as casas ali possam Os proprietários possam fazer das casas O que eles acharem melhor Para o seu bel prazer E ao mesmo tempo Porque sempre sem interferir na vida de ninguém Então há um pessoal ali Que é meio desagradável Eu tinha até tirado as minhas coisas lá da praça Coisas que eu doei para a praça Porque eu adotei a praça Aí comprei um balanço Que a minha filha adora e tal Comprei madeiras Comprei tudo O balanço O cara tirou tudo E levou lá para dentro da saia Bom, eu não vou nem entrar nesse mérito Mas é uma construção irregular E há um pessoal que quer obrigar as pessoas Só 40 ou 30% das casas são associadas a esse governo Eu tenho uma associação que chama Amjo Que eu sou o presidente da associação Que é a outra associação Que tem cento e poucas casas Que é um outro grupo Que não concorda com aquele pessoal Bom, mas aí tudo bem Aí eles pegaram Mas isso é furto Incorre no crime de furto O pior de tudo Chama-se exercício arbitrário das próprias razões A pessoa age de uma maneira excessiva Com o objetivo de fazer uma troca Uma chantagem Não é assim que se faz A pessoa pode falar Eu não gostei O que você acha E a gente discute Eu não tenho que prestar satisfações a ninguém Porque ali tem que prestar satisfação Sim, a fundação Parques e Jardins Da qual eu adotei a praça Não ao pessoal Ali não Porque ali é uma rua pública Ali eu moro Eu frequento ali Há quase 60 anos Meu pai é pra lá Tinha um apartamento ali Naquele condomínio A gente pegava a Marisco No Costa Brava Fazia ali E há 47 anos eu moro ali Então sempre o mesmo número de pessoas O cara chegou Sempre as mesmas pessoas Que sempre foram Quer dizer, qualquer pessoa Eu falei Eu comprei um banco lindo Pra botar na praça Mas quem é que vai sentar no banco? Falei Quem tiver nada Qualquer uma pessoa Qualquer pessoa pode sentar no banco Que absurdo, né meu amigo? Então aí o balanço Mas o balanço é perigoso Eu falei Toda praça tem balanço Eu estou fazendo um balanço super reforçado A minha filha adora balanço Ela tem 9 anos Então eu ia pro aniversário dela também Pra as pessoas Pra mim até Eu adoro andar de balanço também Então aí o cara Criou esse caso Eu estou contando essa história toda Porque é uma praça Que eu tenho lá O meu x Agora eu estou com um lugar maravilhoso Que é na esquina da rua Primeiro de março Com a rua do Rosário Um terreno espetacular A gente vai entrar com uma nova Um carrinho que eu fiz espetacular Um food truck Mas é maneiríssimo Tem uns containers também Então eu fiz uma parceria com um sujeito Que é dono do terreno E eu entrei com o X do Gomes A gente vai arrebentar lá Vamos ter um dia inteiro de atrações Café da manhã Vai ter almoço Vai ter lanche da tarde Jantar Vai ter chope Vai ter açaí Vai ter de tudo Vai ter o X do Gomes Obviamente que é a atração principal E à noite temos As atrações culturais Com poemas Com shows Com música Com Como é que chama? Forró Com Beatles A gente vai mexer com música Como vocês estão cantando aqui Cada dia vai ter uma atração diferente Para animar aquela região ali Que fica bem esquina Com o Centro Cultural Banco do Brasil E com aquele Tribunal Eleitoral Que é um prédio que virou um museu Que é um prédio lindo Um dos prédios mais bonitos que tem na cidade Primeiro de março Que é uma das ruas mais movimentadas Rua do Rosário Que é a saída das barcas A gente está torradiante É um negócio assim maravilhoso E lá na Joatinga vou manter também Para alimentar as pessoas Que lá vão me visitar De uma certa maneira Que a gente recebe muita gente Na nossa própria praia Lá na Joatinga E a gente vai ter uma comida boa Lá para atender as pessoas também Eu estou muito feliz Com esse empreendimento A gente vai abrir em Realinho A coisa deu uma crescida absurda Entendeu? E tem outros projetos aí Que vocês vão ficar sabendo Que é que eu não posso falar Mas é Que eu também Na Casa dos Artistas Eu ganhei dois quiosques Com a coisa do meu carrinho Aquele João Barreto Do Rio Orla Ele me ofereceu Os quiosques Ficou sensibilizado e tal E me ofereceu Mas eu não posso colocar o quiosque lá Até posso Porque lá é Rio Orla Mas eu não posso Porque não está Não quis confusão também O meu negócio tem que ser ambulante Beleza Então eu tenho um carrinho agora Um Como é que chama? Um carreto mesmo Grande Com um trem em cima Um trem show de bola Todo organizado Para receber os equipamentos Uma maravilha Coisas tudo de primeiro mundo Com chapa de mitocerâmica Um negócio bacana pra caramba Vai a 400 graus Para selar a carne Com um chefe maravilhoso Com uma comida espetacular Mas aí Veja só Aí eu os dois Acabei conseguindo um quiosque Para botar E coloquei lá no retiro dos artistas Para aumentar a renda Que foi muito bom Consegui ligar a água lá Que foi uma coisa também Que me deu uma grande satisfação O cara foi simpático comigo Não estavam conseguindo E tinham cortado a água Já iam cortar o esgoto Aí a gente conseguiu ligar Aí coloquei uma horta orgânica Lá no retiro Que agora o Jota Maia Que é meu parceiro Meu camarão já trabalhou muito comigo Foi contra a regra do Benio de Paulo Durante 30 anos Ele tirou 60 Que ele é o encarregado da horta Tirou 60 quilos de batata doce Orgânica Orgânica por quê? Porque tem cebolinha em volta A cebolinha impede Não precisa de defensivo De pesticida Nada disso A própria cebolinha Defende Todos os intrusos E também coloquei 20 árvores frutíferas Mudas e tal Já tem lá Acerola Bricó Hortaliças Bertalha Couve Mostarda Tiraram muito também Tiraram couve Chicória Bastante chicória Então A fruta boa Suculenta Maravilhosa Para os meus velhinhos queridos Meus coroas Sábios Parceiros Eu também estou com coroa Estou quase chegando Até mais do que isso Mas está tudo tranquilo É a vida Vai fazer o quê? É uma pena Que a hora que você começa a entender a vida Ela vai acabando Mas a vida é assim mesmo E a gente vai fazendo o que a gente pode E o que a gente não pode também Tá bom? Já falei pelos cotovelos Um beijo para todos Um beijo De novo Gente, Carioca levando para você O que acontece na cidade maravilhosa